A Prefeitura de Caxias editou mais um decreto, agora o de número 162, publicado no Diário Oficial do Município nessa quinta-feira e suspendeu todas as atividades comerciais e serviços entre os dias 2 e 4 de abril de 2021. Estão suspensas em todo o município, pelo período de 1º a 11 de abril, a autorização para a realização de eventos públicos e privados, inclusive aqueles considerados de pequeno porte e reuniões em geral. O decreto também prevê a suspensão de aulas presenciais, tanto na rede pública de ensino quanto na rede privada. Com isso, podem funcionar apenas atividades observando as seguintes condições. As indústrias e serviços de manutenção de fornecimento, cadeia de abastecimento, de energia, água, telefone e coleta de lixo que não ficam sujeitas às restrições de horário. Caberá às forças de segurança do município e vigilância sanitária promoverem as operações com vistas a garantir a obrigatoriedade do uso de máscara e o cumprimento das medidas dispostas no decreto.